Treinei meus músculos e tal, gente. Tomei anabolizantes diferentes. Não, ficou legal. Eu achei que ia ficar legal. Assim ficou diferente? Porque assim dá pra eu colocar um xix aqui. Legal? Não tem uma boa ideia. Vamos empregá-la. Pô, e a voz ficou diferente, não ficou? Dá pra vender? Não tem? Eu fico com as mãos livres. Ah, dá pra vender na televisão. Quer dizer, vender por aí não, tem que ser na televisão. Tá, obrigado. Então, vamos lá.